É de quatro que ela se amarra, vai sentando novinha sacaba Se apluma no colo do preto, na onda da bola vai ser machucada Ela pensa até que não, mas eu já sei que ela quer Fortificante pra toda mulher, ela toma a hora que quer Vai pedindo com jeito novinha, abrindo a boquinha de uma forma sincera Ela pensa até que não, eu já sei o que ela quer Toma, 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 toma Toma, 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 toma Ela quer leite na boca dela, toma, 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 toma Toma, 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 toma É de quatro que ela se amarra, toma, toma, toma Se apluma no colo do preto, na onda da bola vai ser machucada Ela pensa até que não, mas eu já sei que ela quer Já joga o bubu pra cima Trepa, 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 trepa Ela quer fuder, quer trepar no piquezinho diferente BH é o setor onde só tem experiente É só mostrar a peça que elas vem sarrar no peixe É só mostrar a peça que elas vem sarrar no peixe De quarto igual uma puta, mostra que é a melhor cliente De quarto igual uma puta, mostra que é a melhor cliente É só mostrar a peça que elas vem sarrar no peixe É só mostrar a peça que elas vem sarrar no peixe E aí, dona Maria A cara que foticamente é você toda essa filha DJ menor da RV, caralho Opa, 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 opa aí de novo piranha Vem que viva esse fim É já o que tá no toque, porra, então pega, caralho Vem que viva esse fim Vem que viva esse fim Vem que viva esse fim